Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu já tô gravando um vídeo rápido pra vocês passarem nesse canal aqui, ó Ponte de Batata e Spook Acho que é assim, ó Esse canal é muito bom, ó Aqui Talvez Aqui, ó Tem um monte de personagem aqui, né É, passem nesse canal aqui e se inscrevam Já se vocês quiserem, eu posso ver algum vídeo aqui do canal dele Né, se vocês quiserem Então, mano, é só isso, tá Já dá o like, se inscreve, apertei-se no canal de casa Se compartilha com seus amigos e comenta Ajudem ele, tá bom Só isso, tá bom Só isso, só isso, só isso Ai, parece que eu não gostava o Guinness também, viu Quem não gostava da Silva Santos E no Danilo também Do Danilo Cadê? Peraí, tá carregando Carregando Aí, foi E só foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então Valeu, falou e tchau, hein Não se esquece do like, se inscreve Compartindo as notificações Compartindo com seus amigos e comenta Dá o like, se inscreve Compartindo as notificações Não se esqueça do like, que é muito importante Então, se for isso Valeu, falei tchau 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 Tchau